A parada é o seguinte, só vem falar aqui que eu sequestrei o canal do... sequestrei o canal? Que diabo é sequestrar canal? Eu invadi o canal do Máximo Motovlog, beleza? Valei-me! Bandos de balde! E aí, suave pra vocês aí? Bando de balde, beleza? Então, aqui que vocês sabem mais ou menos quem sou de ouro, valei-me! Dá um close na camiseta, uns aí, valei-me! Olha os pifes! Dança, gatinho! Dança! Então, sou eu mesmo, cara! Era em motofilmador, pensa no pipoco! Ah, não empurra não, caralho! Essa floresta aqui, ó, muito bom aqui, eu sempre venho aqui, você respira aqui, ó, olha o seu cheirinho! Ah, cheirinho de natureza, né? Cheirinho de folha com merda seca! Tem que ter cuidado pra não pisar aqui! E a viseira embaçou, eu não tô enxergando nada, daqui a pouco eu piso aqui num tolete premiado! Então é isso aí, rapaziada! Se inscreve lá no canal do Era em motofilmador, beleza? Dá aquela moral lá! Tô fechadão com o Márcio Motovlog aí! O Márcio é o cara que, desde o começo do canal, do meu canal, ele sempre tá comigo! Foi o primeiro motofilmador que eu tive contato, né? Foi o Márcio! E, pô, a gente é amigo, a gente é amigo! A gente não é só inscrito no canal do outro, não! A gente é, realmente, a gente é amigo mesmo! Beleza? Agradeço a todos vocês aí! E, turma, não tô enxergando mais nada que a viseira embaçou! Pensa numa desgrameira! Tô descendo aqui as escadas aqui agora, topecei ali agora, quais ficam seus pés! Valei-me! E agora, vou botar um pouquinho agora, de vídeo agora, da minha motoca agora! Pensa no canhão! Valei-me! Coitada, pobre da cascaveixão! Beleza! Vamos agora, vamos pra pista, vamos pra pista! Valeu, valeu! Fui, bandos e balde! Pra quem não me conhece aí no canal do Márcio! Essa aqui é a minha moto! Uma Pop 100! Rasgueira! Maluco! Doida! Fatebala! Queima! Quase não pipoca, bichinha! Agradeço a todos aí pra eu se inscrever no meu canal! Muito obrigado! Valei-me! Eita, tuberculoso diabo! Eita, mano! Desmantei ele é grande demais, né, tio? Ave Maria, querido! Tchau! Tchau, tchau! Meus maluco. Meus maluco.